Em suas cabeças, eles imaginam ser autoridades Mas são insanos no poder, cometendo atrocidades Promovendo o genocídio e a corrupção Celebrando a desgraça com o apoio da televisão O final do país que vocês governam Será idêntico a daquele filme A Revolução dos Bichos Assistiram? Não? Então assistam, comedores Comedores de lixo Comedores de lixo Lixo Ha 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 Eu rio da sua cara Ha 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 Eu tenho nojo da sua cara Você é o pior Pesadelo brasileiro Desde o último ao primeiro Invertendo a ordem Trocar a frase da bandeira Para regresso e desordem Traidores, patrocinadores Do circo de horrores Vendidos, manipuladores Homens, salomeadores Carrascos do seu próprio povo Vocês me dão nojo Vocês me dão ânsia São nadores que furtam desde a infância Cínicos, demônios Filhos de Satanás Vocês só com Cristo Por barrabai São como Judas Criatura ingrata Que vendeu Jesus por trinta Coedas de prata O poder está nas mãos erradas Mão de ladrão Tem que ser cortada Aí você ia ver Como ia ter uma paz De pouco do poder Maneça Tudo que eu falo aqui Pode publicar na greja O sangue do justo será vingado No dia do juízo Nem o de vocês Será poupado Seus dias estão contados Assim como Judas Todos vocês serão enforcados A revolta do povo Está pra acontecer Adedite será o ódio De um país contra vocês Não existe glória Em nossa história Não tem vez o povo Pois é visto como história Aqui não tem distribuição de renda O povo passa fome Mas o prefeito de não sei aonde Tem fazenda A custa do desvio de renda Vamos me prenda Porque pronuncio a verdade Tortura que espero Da polícia covarde Saiba que não me amedronta Ô cão que late Dane-se o maluco Dane-se o pita Dane-se o debrando pascual Mesmo que queimem no fogo do inferno Não pagariam pelo seu mal Justiça não existe No seu vocabulário E a prova de seu sistema penitenciário A prova é a favela A prova é o movimento sem terra A prova é a sua grana suja Sua casa Sua família A faculdade Cara da sua filha Suas férias no exterior Vocês são como a praga do Egito Um gafanhoto devorador Que Deus nos ajude A viver num país Sem plano de assistência Saúde Para cada criança Que morre por descuido Desses ignorantes Mil chicotadas Deveriam ser dadas Em cada um dos governantes Sumam daqui Com seus palanques Microfones Alto-falantes Chega de mentir Pros meus semelhantes Volta a dizer Irmão de ladrão Deve ser cortada Pocos pra mim Vocês não valem nada Ha 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 Eu rio da sua cara Ha 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 Eu tenho nojo da sua cara Ha 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 Eu rio da sua cara Ha 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 Eu tenho nojo da sua cara Meus inimigos estão no poder, no poder, no poder Meus inimigos estão no poder, querem meu sangue mas não vão ter Meu inimigo tá a mil de BMW, com mansão confortável, prostituta do lado Horário reservado na TV, no rádio Pra reverter meu voto em caixão lacrado Quem come lixo é presa fácil, é um dois Vai pra urna por um quilo de arroz Pega fila no sol com título de eleitor Pra pôr ladrão na limousine com o batedor O país privatizado do plano real Só me dá indústria de Natal, uma condicional Tô com fome, bota em mim que tem comida Problema é água, eu trago carro, pipa, fura a fila O país do Singapura, destrua o seu barraco Te dou uma cobertura, promessa de campanha Do demônio engravatado E tem a avenida de orçamento superfaturado Tem um povo com frio, com fome morô Sonhando com trampo no palácio do trabalhador Um boteco com carne humana até no teto Tiro no inocente, na gravida que aborta o feto O aposentado de cabelo branco Saindo na mão com vira-lata pelo osso de frango Eu não preciso de internet e biblioteca Pra entender a política moderna Pra mim é tiro de doze, ódio dou Pra quem roubou meu voto é conta no exterior Filho na Disneylândia, com Mickey e com Pluto Torrando a propina do camelô no primeiro mundo Salário mínimo aprovado no Senado É apologia ao empresário torturado e esquartejado A câmara dos deputados cheira a carnificina Tem a feição de Riesler nazista Vergo terrorista, facção até morrer Usando a mente como um tiro de PT Só a justiça de Jesus pode absorver Os inimigos que estão no poder Querem meu sangue, mas não vão ter Este poico, poico, rouba sua casa Este poico, poico, trabalha com as mafias As quento o dinheiro de las drogas Delas, 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 delas drogas Enxergarei meu sangue Só se eu estiver morto sozinho